Mais Geek de volta com vocês aí de casa. E agora é hora de a gente falar dos filmes animados que estão adaptando de forma canônica as obras originais como uma forma de continuação do mangá. Pois é, Jujutsu Kaisen Zero não foi a última coisa, mas não foi a única que adaptou aí para as telonas. A gente já viu vários filmes. A última que a gente teve aí, adaptação, foi Kimetsu no Yaiba. Só que Kimetsu no Yaiba é uma continuação direta dos acontecimentos que a gente viu na TV. É verdade. Isso leva a gente a pensar até que ponto os filmes estão perdendo a relevância e estão tendo que se adaptar e adaptar, assim, né, arcos importantes de animes que estão passando na TV agora, né, para ficarem relevantes. É, é um jeito, é um jeito curioso de você continuar na telona, né? É. Porque, querendo ou não, se você pegar um arco de mangá ali, sei lá, que nem o Kimetsu no Yaiba, e adaptar em vários episódios, que no final das contas eles acabaram invertendo isso depois e fazendo para ganhar um pouquinho de tempo, provavelmente, enquanto o Flutempo estava produzindo o resto, você inverte a ordem aí e acaba ganhando muito mais tempo, né? Se você fizer um filme só, e aí mais investimento, mais arte, você acaba conseguindo, sei lá, uma maneira de trazer as pessoas para conhecer melhor a obra, né? Se bem que nem sempre as coisas foram assim e alguns animes conseguiram se sustentar no cinema, né, Jeff? A gente teve um passado glorioso aí de alguns filmes que realmente fizeram a diferença. As obras que eles representaram no cinema, tipo, com certeza de cabeça, falando aqui, o filme do Yu Hakusho, eu acho que é indubitavelmente uma obra-prima, né? Mesmo sendo uma história totalmente avulsa da obra original, né? Mas que ainda assim, dava uma continuidade, né, para a obra televisiva, né? Ele meio que continuava exatamente onde eu tinha parado, né, o anime alguns meses depois, um ano depois, alguma coisa assim. Você vê com citações ao Yomi no filme. É, você tem citações ao pessoal que o Suki preta na última saga, né? É verdade, né? Lá no finalzinho tem uma citação mesmo, né? É, ele fala que o Yakumo é mais poderoso que o Yomi. É mais rápido que o Yomi. Sim, a indústria passou por uns formatos, né? Porque, se eu não me engano, o formato recente mais badalado para você atrair pessoas para a sala de cinema para assistir uma história não canônica foi a inserção do autor original como parte intrínseca daquela obra que a gente já vê. seja na carácter design, seja na concepção da história, seja na escolha da música, eles começaram a... Criando um vilão, o cara desenhou o vilão, né? Esse aqui desenhou o Oda, né? O Oda desenhou o vilão. O One Piece fazendo isso também, né? É, o One Piece ele fez isso bastante nos últimos três longas, né? Mas com o Oda diretamente envolvido com a produção, né? Não só desenhando, né? Mas o Bleach também. O Bleach também. É, não que alguém se importe com os filmes do Bleach. Mas o Bleach, os filmes do Bleach ficaram canônicos? Não, não, nada então. É que tá, nada é canônico, entendeu? É tudo... Foi um subterfúgio, assim. A galera estava usando o nome do autor para dar relevância para aquele negócio que eles estavam fazendo. Porque, por culpa do Naruto, provavelmente, os fillers passaram a ter uma conotação muito ruim. E aí ninguém estava muito afim de ver um filler, sabe? Sei lá, no cinema. Filme 100% filler. A impressão que eu tenho é essa, né? Bom, mas parando para pensar assim, realmente, assim, tem um campeão para mim em quantidade de filmes que é Dragon Ball, que acho que foi o que mais rolou filme... Meu, cada saga, sei lá, tinha quatro filmes, cinco filmes rodando ali pelo meio. Pokémon não entra nesse páreo aí, não? Também, né? Pokémon tem muito filme. Também, também, também. É, as coisas que acontecem nos filmes Pokémon, geralmente, os caras não levam em consideração... Se bem que em Jornadas... Jornadas, ele está levando em consideração algumas coisas, tipo Mewtwo, que o Ash tinha encontrado Mewtwo, o Lug, que ele só encontrou no filme. Ele nunca aconteceu. Mas nos Jornadas, eles estão levando em conta os filmes também. Que é uma coisa nova. Ele está fazendo, na verdade, o Jornadas está fazendo uma coisa que a série nunca fez antes, né? Fã-service de Jornada. Fã-service total, né? Mas Dragon Ball, concordo. Tirando os últimos filmes de Dragon Ball, que são todos canônicos, né? Os últimos três filmes. O resto tudo não é canônico, né? Ah, se você ver, o Brony nasceu de um filme que não era canônico, que era um filme errando, e só, sei lá, quantos mil anos depois... Eu sou péssimo contando, eu vou contar errado. Ele é canonizado no Dragon Ball Super. O primeiro filme do Brony é de 92. Então. Então. 19 anos? Tico, 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 tico. 92 são 20 anos, né? É verdade, agora a gente dá 20 anos. Eu avisei, vocês que me forçaram ao erro. Não, deu mais, não dá? 92, 2002, 2002, 30 anos, cara. Produção, por favor, eu quero nesse instante um meme da Nazaré Confuso aqui, fazendo os cálculos. Olha aí, ó. Eu, por favor, preciso de uma calculadora. É mais ainda, eu vou na doando só aí, eu até esqueço que eu fiz exatos. Enfim, eu não. Isso porque a gente tá falando só de anime, né? Porque se a gente for considerar... O que eu ia falar é que uma vez que me incomoda muito nos filmes é que, normalmente, as obras não podem usar o drama que eles colocam nos filmes de volta pras histórias, quando a história foge do que o autor pretendia fazer, ou não é bem o que o autor queria fazer, ou antecipa alguma coisa ou não. Eu acho que o melhor exemplo disso é o que aconteceu no último filme, no penúltimo filme do My Hero Academia. No final dele, quando rola aquela troca de poder lá do All Might de novo, e todo aquele drama, todo aquele negócio foi completamente não aproveitado na série depois, porque, obviamente, não era uma história que tinha sido... que tinha acontecido de fato, né? E aí você perde todo aquele drama, todo aquele entendimento dos personagens, vai tudo por água abaixo, e no próximo capítulo do anime vai estar todo mundo igual, porque eles estavam, não importa o filme, não importa o que aconteceu, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, e que, quando o filme continua alguma obra, você tem essa continuidade, né? Você não perde todo aquele drama, não é à toa que ele aparece na tela do cinema, né? É que, no caso do Boku no Hero, a gente tem, a gente sempre discute isso, que o Midoriya sofre um reset a cada virada de temporada, né? É, é o Mega Man. Às vezes é até o estilo mesmo do anime fazer isso, e às vezes o filme acaba entrando no mesmo bolo, não sei. Eu confesso que eu achei ótimo, porque o Rory Kochi falou numa entrevista que aquele era o final que ele imaginava pro mangá. E aí, tipo, como a galera caiu de pau em cima, ele reconsiderou. Eu fui um dos que tava lá, caindo de pau. Achei que aquele final era uma porcaria. Olha aí. E o que que um dos nossos maiores fãs de One Piece tem a nos dizer sobre o Stamped? Ah, os filmes de One Piece, no geral, assim, são muito bons, né? São, na sua maioria, muito bons. Tenho muita dúvida sobre ser canon ou não, porque são coisas que são alteradas com uma certa frequência, tem hora que sim, tem hora que não, mas eu gosto muito do Stamped. Eu gosto muito do Gold, e eu gosto muito do... Não é Stronger, do... Stronger's World. Stronger's World. Stronger's World. Stronger's World. E é complicado, porque eu sou muito fã de One Piece, então qualquer coisa que os caras fizerem, eu tô consumindo. Sabe o que é o que é? Eles são mais inteligentes com One Piece. O Oda, eles falam que o Oda tá participando de tudo e realmente ele faz o design de um monte de personagens, inclusive dos vilões, e aí ele faz uma citação a um personagem que apareceu no filme, lá no mangá. E é isso. E os caras, ó, é realmente, é canon. Só que é isso. Tipo, ele não fala aonde ele encaixa essa parte do mangá, essa parte dos filmes, no mangá, você entendeu? Aconteceu. Aconteceu em algum momento aí. Cara, no Stamped foi mais genial ainda que foi colocar um cara da tripulação do Gold Rogers lá no meio, e é isso. Que nem eu acho que no Stronger's World, ter o cara que tem um braço mecânico, eu acho que é isso, né? Que ele aparece depois. É, que os caras fazem... Aí ele faz uma cena assim, agora vai começar a batalha dos Yonkou, não sei o que lá, e aparece esse cara atrás, assim, na imagem, tá ligado? No mangá. Gente, olha, o cara do filme, tá aí, realmente, é canon. Sim, os filmes que o Odas, eu acho que a partir do Z lá, Stronger's World, Z, o Stamped, o Gold, e agora vai ter o Red, esses daí são canon. Antes disso, acho que nada era canon. Tirando o Alabasta, que é uma adaptação de uma das sagas, o resto acho que nada é canon. Ó, mas ó, do ponto de vista de consumidor, e ignorando o fato, no caso do Kimetsu, dele ter se transformado em seis partes e ser exibido antes da nova temporada, vocês acham certo a empresa forçar o cara a gastar um dinheiro pra assistir uma continuação de uma história que supostamente seria exibida só no cinema? Assim, ignorando que ele foi pra TV depois, obviamente ele vai no momento, mas ninguém sabia que ia aí capitulado e tal, né? Não, sendo bem sincero, quando aí é pensando eu como consumidor, como fã de alguma coisa, não sobre, sei lá, a qualidade da obra, enfim, mas eu, quando eu gosto de alguma coisa, eu quero consumir o máximo de coisa possível daquele conteúdo, daquele produto, e aí eu já não, praticamente não me importo se, sei lá, se ele vai ser canon, se ele não vai ser, eu quero ver, eu quero ver alguma coisa diferente, eu quero ver, sei lá, o cara de repente experimentar alguma coisa diferente, Cavaleiros, os quatro filmes de Cavaleiros basicamente são experimentações, né? Os quatro da série clássica lá, né? Que tem o Abel, inclusive, que é muito bom, e, sei lá, eu gostei de todos e depois aquilo não foi transferido para a série, só uma coisa foi transferida para a série depois, que é os três usando a armadura de ouro, mas... É que tem no mangá também, né? Também tem no mangá. Mas eu vou falar um negócio para você, pelo que o Jefferson perguntou, assim, eu vou dar de exemplo o Kingdom Hearts, por exemplo, tá? Que não me... Não, antes que eu fale assim, porque assim, eu gosto da série Kingdom Hearts, de verdade, de coração. Gosta, gosta. eu gosto, eu joguei todos, tem eles originais. O negócio é o seguinte, eu quero jogar o Kingdom Hearts um, dois e três e me sentir, assim, ó, eu entendi a obra, eu entendi a história, tudo mais. E o mangá é a mesma coisa, eu quero... e Tokusatsu sabe de vez quando acontece isso também e isso me deixa meio bravo. Quando eu tô assistindo Tokusatsu, eu sou obrigado a assistir um filme para continuar assistindo. Se eu for obrigado a ter que parar para ir no cinema para assistir para poder depois, na outra semana, entender outro capítulo, eu acho errado. Agora, se for um negócio extra, que nem o Anderson falou, ó, eu tô assistindo, assisti a série toda, agora tem esse filme a mais que o cara vai colocar uma coisa a mais, aí ok. Agora, eu ser obrigado a parar no meio e se eu não assistir isso, eu vou perder uma parte gigante do negócio... Porque aconteceria se ele não virasse seis capítulos. Exatamente. Aí eu acho errado. Você entendeu? Isso eu acho errado. Kingdom Hearts, por exemplo, eu acho errado. Eu tenho que consumir 20 jogos para entender os três principais. Isso eu acho muito errado. Apesar de ser muito bom a série, não tô falando que a série é ruim, mas eu acho errado. Deveria se bastar pelo um, dois e três. É a mesma coisa que mesmo. Você sabe que em termos de negócio, whatever a sua opinião. Para eles, os caras estão vendendo a tua cacete, né? mas eu tô falando o que é certo e o que é errado. Ele falou aqui que vocês preferem. Eu prefiro que eu consuma o negócio em tenda, tenho mais, eu vou consumir esse mais. Eu quero esse mais, só que eu não quero ser obrigado a ter que parar o que eu tô fazendo pra estar assistindo, entendeu? É isso. Vocês acham que isso vai se tornar uma tendência? Já é, né? Já é, já o Dragon Ball tá fazendo isso. Vamos lá, é Dragon Ball, é Marvel, e não tá limitado só a coisa no Japão. É Marvel, é game, projeto, quando vocês ouvem, tenho muito medo, é legal, mas tenho medo quando você ouve projeto multimídia. É. O Marvel tá aí. Você vai ter que consumir o jogo, você vai ter que consumir o anime, o mangá, ou sei lá, a websérie. Foi pra assistir o Falcão da Invernal, você teve que assistir seis filmes antes, não se ia ficar perdido, é mais ou menos isso também, você é meio que obrigada, né? Então, mas é que assim, essas obras são vendidas a da Marvel como coisas independentes, é diferente de uma sequência um, dois, mas vamos lá, gente, vamos encerrar por aqui, senão a gente não vai conseguir terminar o programa. Jé, obrigada por ter tirado um tempo das suas férias pra ficar aqui com a gente. Volta aí, mano. De férias, de férias. Meus amores, conta pra gente qual que é a sua opinião, você gosta das obras adaptadas para as telonas dessa maneira? Segue a gente nas redes sociais e conta pra gente. É, e pra você ficar por dentro de todas as notícias, não só dos filmes que estão saindo no Japão, mas de tudo relacionado ao mundo geek, cola lá em geekhear.com.br. E se você quiser um projeto multimídia muito bom, com figures, camisetas, celular, tudo que você quiser, acessa a loja .geekhear.com.br que você vai encontrar um monte de produtos lá, fechando 360. Ele é o melhor projeto multimídia do mundo geek. Só queria dizer isso pra vocês. Muito obrigado por você que acompanhou a gente até agora. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, Gé. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.